Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais vídeo, guys, tu hoje mais um dia aqui no csigol.net, tu com o pessoal do Discordão, aí pessoal? Salve! Pessoal, seguinte, lembrando a vocês, código 6 friend ativo, brindezão rolando aí, cara, entreguei 1140 hoje, contando 40 que entregue agora em dólar de brinde via gift card. Entreguei mais 6200 já via Pix e, cara, vou restocar as skins aí, nem lembro quantos foram em skin. Foi muito brinde esse mês ainda, falta alguns entregar, se você tem brinde pra entregar e quer transformar em gift card ou Pix, manda mensagem pra mim lá no Discord privado. O Pix tá bloqueado, o banco, eu tu enviei tanta trecho que o banco, ele sinalizou como transação suspeita e bloqueou lá, tô esperando desbloquear, porém gift card tá rolando aí, beleza? As skin eu vou restocar ainda e é brinde limitado, tá ligado? Se eu tiver 10 milhão de brinde, a gente vai enviar 10 milhão de brinde, se eu tiver dinheiro pra isso, né? Bora lá, eu não tô falando que eu sou rico também. Cara, 4 falem rápida? Ah, vamos lá, ele vai começar assim, vai. Bora. Ah, é. 150, não vou reclamar, vai, não vou reclamar. Cara, caixa do ninja, olha a caixa do ninja, bora abrir 10 caixa do ninja aqui. Nem sei se ele sabe que tinha um ninja no cesto, né? Tinha, demorou pra secar do ninja, hein? Vamos ver. Opa, é. Cara, não deu pra fit, mas é o seguinte, pessoal, eu vou deixar pra fazer um vídeo exclusivo da caixa do ninja. Bora lá, dá call aí, Mike. Vamos lá, vamos lá. Vamos ali no Felps ali, ó. Opa, o código na tela tá errado, hein, pessoal. É 6 friends, hein? Ignore isso aí. Felps. Bora lá. O caixa do Felps também saiu, cara. Quantos? 5. 5? 5 lenta. Opa, não morreu do cesto, né? Cara, cara, o caixa do Felps também saiu, o outro aqui demorou. Os caras é gente boa, os caras é antigos aí do site, hein? O ninja começou acho que um mês depois de mim, o Felps alguns meses depois. O cara é bem antigo aí lá, 2019. Vamos ver. Vamos depois ir fazer um vídeo abrindo cada uma do centro aqui, pessoal. Um pouco dando Felps, um pouco dando ninja. Call, call aí, ó. Luiz. Abre 5 do Cabilame. Isso aqui é Lame? Lame, Lame. Isso aqui é Lame. Cabilame, 0, 0, 1. Aí, 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 aí. Aí, ó, aí, ó. Ai. Ai, que bait. Não, deu bom, acho, tá, cara? Nossa, mano, o Leonor tava no real, cara. Deu ruim. Quem vai dar cal agora? É da pinha, peraí. 10 pasta de dente. O que? Ah. Esse daqui acho que é um protetor solar, tá? Também acho. É por isso que eu vou lá mesmo. Ele escala os dentes e protéines. Oh, 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 oh. Isso, isso, isso. Ixi, rapim. Ixi, rapim. É. Ixi, rapim. Quem vai dar cal agora? Abre o Jetski. Jetski? É. Quantos? Quatro. Quatro. Rápido ou lento? Lento. Trinta e sete dólares. Olha essa luvinha aqui, mano. Olha o porcentagem de vinho. Né? Oh, 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 oh. Nossa. Olha, ficou do lado. Não, essa daqui é cara. Vinte e nove dólares. Ah, bacana. Essa daqui é cara. Só pra luvinha. Qual, Daxman? Pra seguir a carreirinha do lado ali da Jetski. A direita. É isso. A bit. Isso, quatro também. Dez. Aí, Lio. Quatro. Quatro. Olha essa luvinha aqui, mano. Olha essa faquinha aqui, ó. Oh, oh, oh. Tidere full. Uh, dez para the kit. Profit, profit. Cinquenta e seis, ó. Não sei se pagou, não. Não pagou. Tem quem mais vai dar cal? Vai, Mike. Vai voltando, hein. Manda os caras do caixão ali. Do caixão? Bora. Dezinha. Dezinha mesmo. Caixão, caixão, caixão. Ué, cadê o caixão? Ali, eu tava ali pra baixo ali. Ali, ó. Pra baixo. Aí, ali no meio do... Cara, esse novo site me deixou confuso, tá? Olha, só tem Ultraviolet, Continental Elite. Faca, 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 faca. Vai direto pro caixão. Faca, faca, faca. F. Nossa, F demais. Nossa. Já foi pro caixão direto e reto. Nossa, F. 21 dólares. Já fomos pro caixão, já. Um F de faca. Próximo. Não sei se existe, mas abre Roleli. A Roleli existe, cara. Roleli. É, chefe. Ela é 2 dólares e pouco. Será que saiu a caixa do Roleli, cara? Não, vai no Leonor aí, vai, Leonor. Não, calma aí. Cadê a caixa do Roleli, cara? É uma das primeiras caixas que tinha no site. Digi. LWCN. Roleli não tem mais, ó. Vai o quê? Leonor. Que Leonor? Ah, Leonor, hein. Qual que é essa? Essa daí. Essa daí. Não, não, 29 centavos por quê, Luiz? Sai fora. Vai vim, ó, vai vim, né? Ah, então vai da... Vamos ver se vai vim com isso. Vai vim o quê? Ah, não, mano. E foi quando? Ah, o quê? O quê? O que aconteceu? Ah, mais uma. Ai. Não, não vem não. Falei pra você que não ia vim. Vai colocar essa parte de um vídeo, vai editar. Edita aí, não dá. Vamos ver. Não é possível. É um raio. Peraí, não veio, ó. Viu, pessoal? Acertei uma vez pra frente, mas acertei. Qual? Quem é da calma? Cherapim agora. Cherapim? Bota uma dessa aí, ó. Ah, boa. Uma dessa daí, Cherapim. No key, no key ali, ó. No key case. Isso aí. Quantas? Pega três dela, três dela. Uma dessa daí. Só tem 25 caixas na frente da tela. Boa, Cherapim. F, Cherapim. Se passasse. F? Vai aí, Oliver. Saber punk do jogo. Isso aqui? Quantas? É. Três, só. Luvinha? Glutos forte, hein? Glutos forte. Ó, 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 ó. Tá, aí a última qual é minha, ó. Se liga, aprenda, ó. 22 dólares. Você vem aqui, ó. Escolha skin. Você coloca 300 dólares. Aí você vem aqui, ó. Aí primeiro você faz o seguinte, ó. Vai colocar uma porcentagem bem baixinha. Pra não vir. 1%. Aí vem, tá, viu? Imagina o parano. Aí agora vem. Certeza. Não precisa nem olhar. Já veio, já. Tchau. É só não descrito que tem sorte, cara. Não tem sorte em isso, não. Sai fora. Só da hora alguém ganha lá. Cara, quantos cento você acha que a gente tem? 400. 300. 380. 480. É, ela foi ali, sim. Vem de tudo. Ih, foda-se, pessoal. Vamos terminar na loucura. Eita, porra. Vamos ver. Aí vem o Arral. E vem a Medusa do Mortal. Vai vir um House? Meu Deus, que prejuízo. Meu Deus do céu. Aí. Meu amigo. Não, calma aí, pessoal. Foi friamente calculado. O pessoal foi God. Calma, calma. Ó, foi tudo friamente calculado. Calma aí, ó. Vou ensinar pra vocês. Isso daí foi um bait, tá? Esse bait serve pra quê? Porque o site fala, ah, te repei. O site ri da sua cara. Aí você fala, ah, você acha que você me ripou, site? Agora eu vou te dar certeza. Aí você vem aqui, ó. Se você senta, você vai virar 180 por aí. Beleza, 130. Tá. Aí você vem aqui, ó. Com 11 dólar. A gente tem 100 bonus points aqui. Aí aqui já vai vir um negócio bem legalzinho pra gente, tá? Bem interessante. Uma faca aí, ó. Bem interessante. Ó. Nossa, que bait, mano. Que bait, mano. Tá bom. Interessante. Veio 4 dólar. Aí ali, ó. Tem 23 bonus points. Você fala, pimp, putz. Não dá nada, não dá nada. Aí você abre e vem isso daqui, ó. Enquanto você abre, vem isso daqui, ó. Beleza. Aí você pensa, pô, 30 dólar, 25 dólar, dá pra fazer o quê? Aí você vem aqui, ó. Logo aqui, tá vendo? Desse jeito aqui. Você vem aqui, ó. Beitou, beitou. Mano, estamos no prejuízo porque eu arrisquei. Vamos fazer o seguinte, então. Ou é tudo ou nada? Bora? Você confia? Bora. Tudo ou nada porque eu arrisquei. E eu... Se for pra arriscar, mano, a gente sai com tudo ou sai sem nada. Quanto é sniper dessa? Quatrocentos e cinquenta e um. Quanto é sim? Vai no contrato. Vai no contrato. Vai no contrato. Não, contrato. Não, tá com 200 pra 500 aí. 200 o quê? Ih, acabou. Deixa eu fazer o contrato com as alvos que sobraram aqui. Vai. Opa. Nossa, esse novo sistema de abertura é desgraçado, né, cara? Tem que ficar na linha. Tem que ficar na linha. Vai vir duas, vai vir duas. Pode confiar, vai vir duas. Pode confiar. Eu tenho certeza. E agora? Agora vem uma. Agora vem uma. Certeza. Não tem como não vir. Já veio. É certeza. É absoluta. Eita, falhou, hein? Aí, lagou. Lagou aqui. Vamos ver. Essa aqui é uma outra inventária de um monte de sniper, pessoal. Mano, a esperança é ser a última que morre, pessoal. Hoje vocês podem falar que eu repei porque eu quis, porque eu fui um retardado que quiseram. Cara, que... Ah, não, velho. Pessoal, essa semana a gente vai fazer 400 virar 10 mil, cara. Eu não precisava... Cara, só que é o seguinte, ó. Tem 9 dólares. Cara, a gente começou com 500. A gente vai sair daqui com 500. Pode confiar, a gente vai sair daqui com 500. Pessoal, se não vim... O que eu tô dando é 11. O xaropim é corno. Aí não. Aí não. Eita, ouvindo. Eita, eu sabia, xaropim. Pessoal. Nada disso. Pode ser esfrente. Não arrisca que nem eu, cara. Você tá no Profit, saca. Essa semana, velho. Eu vou, cara, essa semana... Hoje eu ganhei um negócio aqui gravando offline aí que eu esqueci de colocar pra gravar. Gravando offline é de fuder, né? É... Esqueci de colocar pra gravar. E, cara, ixi, não tem mais pra você ver a... Venda com o quê? Não tem nada, já vendi. Eu hoje não consigo ir... Olha o que eu peguei no aprimoramento hoje, cara. Só que não tava gravando. 2.100 dólares. Cara, e essa semana... Eu vou trazer um vídeo... Queria dizer nada, não, mas eu tava na transmissão. Essa semana, eu vou tentar pegar essa Dragon Lore aqui. Não quero nem saber. Eu vou tentar. Nem que eu tenho 10 vezes de ripo, 10 vezes eu vou tentar. Então é isso, guys. Valeu. Deixa aquele like lá, se inscreve. Valeu, falou. Fui, dá um tchau aí, pessoal. Falou, valeu. Falou. Tchau. Vamos lá.